Em todo o mundo, milhões de espécies se enfrentam na natureza em uma selvagem luta pela sobrevivência. Em terra, mar ou no ar, todos estão presos em conflitos mortais. Animais lutam com garras e dentes por comida, território e pelos direitos de sua linhagem. Das planícies da África, as praias da Austrália, não há regras. Este é o Clube da Luta Animal. O Clube da Luta Animal, Encontros Perigosos. Nas florestas nevadas da América do Norte, a luta pela sobrevivência é feroz. Neste ensanguentado campo de batalhas, dois predadores líderes se mantêm acima dos demais. Ursos cinzentos são os valentões da América do Norte. Podem chegar a dois metros e quarenta de altura nas patas traseiras e pesar até 680 quilos. Tamanho, força e uma das mordidas mais mortais entre os animais fazem deles um dos lutadores mais formidáveis do planeta. Lobos são caçadores durões. Que andam longas distâncias para encontrar presas suficientes para sobreviver. Velocidade, dentes e inteligência tática de matilha fazem com que lutem bem acima da sua categoria de peso. Eles podem derrubar animais com mais de 10 vezes seu tamanho. Quando esses dois predadores líderes competem pela mesma refeição, as coisas ficam feias. Este urso marrom macho está acordando da hibernação. Ele está escondido em sua caverna há meses e perdeu 30% de seu peso. Apenas um animal corajoso ficaria entre este urso e seu almoço. Uma matilha de lobos fareja uma refeição. 280 mil receptores olfativos, mais de 50 vezes o que tem um humano, os atrai a mais de 1.600 metros. Este urso poderia matá-los com uma única mordida. E o preço desta refeição pode ser a morte. O urso ataca. As costas do urso são uma concentração massiva de 136 quilos de músculo, que dão imenso poder às suas patas dianteiras. Na extremidade dessas patas, ele tem garras mortais de 10 centímetros. Mas os lobos são rápidos. E reagem em frações de segundos. E usam táticas de matilha. Matilhas de lobos se comportam como a máfia quando estão caçando. Atraindo e perseguindo um animal até que ele esteja fraco e exausto. Sua principal arma. Os dentes. Este lobo tem 42 dentes afiados com até 5 centímetros de comprimento. Quando fecha sua mandíbula, as bordas dos dentes traseiros afiadas como facas se cruzam como um par de tesouras. Rasgando a pele da presa. O urso responde tentando se aproximar o suficiente para usar sua mordida. Sua cabeça com 41 centímetros de comprimento sustenta os grandes músculos da mandíbula e 42 dentes com uma mordida de 214 quilos por centímetro quadrado. O suficiente para quebrar facilmente o crânio de um lobo. Novamente, os lobos são muito rápidos. Mas mesmo após todo esse tempo de luta, o urso não apresenta sinais de cansaço. Os lobos percebem que suas táticas mafiosas não são o suficiente contra um urso e sua resistência. Com cada ataque representando o risco de morte, eles aceitam a derrota. Deixando o urso aproveitar seus espólios de inverno. Só é preciso olhar para alguns animais para saber que são lutadores naturais. Com mais de 1.300 quilos, um rinoceronte em sua velocidade máxima de 50 quilômetros por hora é letal. Para gerar a mesma força que um rinoceronte, um jogador de futebol americano teria que correr a quase 480 quilômetros por hora. Os rinocerontes não têm predadores naturais. Então os únicos animais com os quais tem que se preocupar são outros rinocerontes. Machos dominantes podem ser agressivamente territoriais. Eles podem cruzar com qualquer fêmea dentro de suas fronteiras. Então brigas por território podem terminar em morte. Com o perdedor virando alimento de outros animais. Zimbábue, África. Os dois rinocerontes machos estão se estranhando. O chefão tem 12 anos de idade e este é o seu território. Com apenas 8 anos de idade, o desafiante é menor, mas cheio de confiança da juventude. Para conseguir o que é do chefão, ele precisa derrotá-lo de forma justa. Ele começa agressivo, colocando o chefão na defensiva. Ele balança a cabeça como ameaça. A mensagem? Tenha medo. Tenha muito medo. Seus chifres são feitos de queratina, assim como o cabelo humano. Depósitos densos de cálcio no centro os tornam rígidos e fortes. Como o nosso cabelo, os chifres continuam a crescer durante a vida. E podem chegar a 1,30m de comprimento com uma afiada ponta. O que os torna uma ferramenta mortal para enfrentar e dilacerar oponentes. Mas o chefão também tem chifres. E os seus são mais longos. Ele decide que o desafiante está blefando e ataca. Ele usa o peso de seu corpo para se mover para frente como uma escavadeira. O desafiante não tem tração para resistir. O chefão manobra seu afiado chifre sob o pescoço vulnerável de seu oponente. O couro do desafiante tem até 2,5cm de espessura. E suporta pressões de mais de 714kg por centímetro quadrado. Sendo duas vezes mais forte que borracha. Mas na parte inferior do pescoço e do peito, a pele é três vezes mais fina. Um golpe bem colocado pode penetrar sua caixa torácica e perfurar um pulmão. Sob um incansável ataque, o desafiante fica ensanguentado e surrado. O chefão sinaliza que o jogo acabou defecando e espalhando suas fezes para marcar seu território. É uma mensagem clara. Fique fora das minhas terras. Tudo o que o desafiante ferido pode fazer é diminuir seu prejuízo e se retirar. Norte da Austrália, um paraíso com predadores. Os dois que dominam a cadeia raramente se enfrentam, até agora. Com até 7 metros e pesando até 1.200kg, o crocodilo de água salgada vive em rios e estuários, ao longo da costa da Austrália. Ele se esconde, ficando com apenas os olhos e narinas expostos. Até que, em um segundo, ele pula em terra e ataca com uma das mordidas mais fortes do mundo. Matando sua presa e a arrastando de volta para a água para se alimentar. Tubarões são os maiores predadores dos mares. Com algumas espécies chegando a 6 metros de comprimento e pesando até 2.300kg. A primeira coisa que você vê de um tubarão é sua sinistra barbatana dorsal cortando as águas. Pode ser que seja a última coisa que você verá também. Ele usa sua velocidade, agilidade e uma mandíbula cheia de dentes afiados como navalhas para matar suas presas. Esses temidos assassinos quase nunca se encontram. Mas quando se encontrarem, haverá sangue. Norte da costa da Austrália. Um crocodilo de água salgada com 10 anos de idade se alimenta de uma tartaruga morta. E o cheiro de sangue atrai um sanguinário tubarão-limão. Ele pode detectar 10 gotas de fluido corporal em uma piscina inteira com água. Lutas entre crocodilos e tubarões raramente são filmadas. Então é um privilégio ver este tubarão atacar. Ele usa o elemento surpresa para tentar afastar o crocodilo. E ficar com a tartaruga. Trata-se de um tubarão corajoso ou desesperado para atacar um crocodilo de água salgada em um local raso. A costa é o território deste réptil. O maior perigo aqui são as mandíbulas assassinas do crocodilo. A mordida do crocodilo é suportada por sete músculos que lhe dão uma força de destruição de 1.700 quilos. Ser pego entre suas mandíbulas é como estar sob uma caminhonete-picape. Ele tem a maior força de mordida de todos os animais na Terra. O suficiente para cortar o tubarão-limão em pedaços. E o crocodilo de água salgadas não se intimida com facilidade. Quando as ondas levam a tartaruga para águas mais profundas, o crocodilo a segue até o lugar favorito do tubarão. Agora o crocodilo precisa trabalhar contra o relógio das marés. O tubarão cerca o crocodilo, tentando chegar na tartaruga. Sua principal arma é sua boca, cheia de dentes. Este tubarão tem 200 dentes em cada arcada. Novos dentes crescem durante a vida. Com novos se movendo para frente enquanto os mais antigos caem. O que significa que seus dentes da frente são sempre afiados. O crocodilo enfrenta os dentes do tubarão com sua armadura. E tenta proteger seu precioso jantar entrando em rotação. Em um movimento decisivo na disputa pela tartaruga, ele a arrasta para a costa. O tubarão decide que não pode derrotar um crocodilo em seu território. E se retira. Deixando o crocodilo reinar em águas rasas. Dentes são mortais, mas com cascos, os resultados podem ser explosivos. O cavalo Camargue é antigo e selvagem. Nas inóspitas salinas da região de Camargue, na França, é necessário músculo, mordida e muita luta para sobreviver. Esta é uma família de cavalos Camargue. O pai, macho dominante da família e seu harem de esposas e filhos. Sua família pode parecer maravilhosa, mas por aqui a paz nunca dura muito tempo. Bandos de garanhões jovens andam pela vizinhança. Eles não têm seu próprio harem. O único jeito para procriarem será lutar com o pai por isso. Na liderança deste bando, o garanhão está preparado e pronto para agir. O pai arrisca não só sua família, mas também sua vida. Porque seu oponente pode quebrar sua perna. Uma sentença de morte no mundo selvagem. O garanhão negro ataca. Suas armas? 40 dentes de 2,5 centímetros. Sua mordida é poderosa o suficiente para amputar um braço humano. Então ele mira o pescoço exposto de seu oponente, onde ele pode cortar através da carne para atingir uma veia ou artéria. O pai morde de volta. Os dentes continuam a crescer durante toda a vida de um cavalo. Então cavalos mais velhos têm uma vantagem. As orelhas do pai estão para trás. Um sinal de agressão. E confiante, ele faz seu movimento mortal. Seu chute duplo com as patas traseiras. Cerca de 50% do seu corpo é feito de músculos. Jogar todo o peso do seu corpo no coice traseiro cria uma força de 1.600 quilos. Um golpe certeiro nas pernas do adversário pode quebrá-las. O primeiro chute não acerta. Mas os demais atingem o alvo. Cada golpe machuca até que o garanhão não aguenta mais. O pai volta para a casa e para o seu areia. Sua linhagem está protegida. O garanhão... Sai sem nada. Quando se trata de combate um a um... É preciso tomar cuidado com os pequenos. Dê a eles uma chance... E eles arrancam sua cabeça. É algo de outro mundo. Ou pelo menos, parece. Com diversas cores... Estes são os maiores assassinos entre os insetos. Os louva a Deus. Com cinco olhos... Que podem perceber movimento a 18 metros de distância. E uma cabeça... Que pode virar 180 graus em qualquer direção. Não é possível pegá-los de surpresa. Seu reflexo é mais rápido que o das moscas domésticas. Com um golpe que leva 50 mil décimos de segundo. Eles comem suas vítimas vivas. E comem até mesmo uns aos outros. É preciso uma câmera lenta para ver os detalhes sórdidos. Esta é uma louva a Deus folha seca gigante. Este é seu território de caça. E ela é muito territorial. Quando outro louva a Deus invade seu espaço... A residente de 7 centímetros e meio à esquerda... Afasta o invasor com uma precisão impiedosa. Um golpe. Dois golpes. E seu oponente está no chão. E fora de combate. Mas o segundo adversário é mais forte. O pequeno louva a Deus cinza à direita... Também quer caçar aqui. Mas só há espaço para um deles. Eles se encaram com as pernas da frente espalhadas... E asas abertas para que pareçam maiores e mais ameaçadores. Mas nenhum lado se intimida. E a residente ataca. Em menos tempo do que uma piscada humana. Seus braços são como lanças. Fortes e afiados o suficiente para perfurar a presa... Quando estão em velocidade máxima. Mas um exoesqueleto de Kitina cobre o corpo do invasor. E impede que a perfuração aconteça. Os espinhos dos braços da residente... Se prendem aos ombros do invasor. Ela continua com mais um ataque. Mas desta vez... Seus braços ficam presos. Afiados espinhos se alinham nos membros dianteiros. Como uma fileira de dentes superiores e inferiores... Eles estão em posição oposta. Então quando a presa está entre eles... Qualquer movimento a faz afundar ainda mais em seus espinhos. Isto é ótimo para segurar firme o jantar. Mas neste momento a residente está prendendo seu oponente... Perto demais para seu próprio bem. Ela vai para trás tentando escapar do alcance do invasor... Antes do contra-ataque. Seus braços atacam a cabeça do invasor... Tentando arrancá-la. Mas ela não tem sucesso. Mas ela não tem sucesso. Desta vez. Os ataques incansáveis deixam o intruso de joelhos. E a residente finalmente tem seu território de caça só para si. Araus. Eles parecem fofos e inocentes. Mas estes bicos coloridos escondem uma boca cheia de espinhos. E na hora da verdade... A coisa fica feia. Noroeste da Escócia. O araldo atlântico está no auge da sua temporada de reprodução. Muito territoriais... Todos os anos os araus retornam para a mesma colônia... Para fazer seus ninhos com outras 100 mil aves. Mesmo competindo entre si... Sua segurança depende dos números. Porque voar até aqui... É perigoso. Este araldo de seis anos... Com 30 centímetros de altura... Tem bocas famintas para alimentar. Os filhotes levam seis semanas... Para que os araus sejam capazes de se alimentar sozinhos. E cerca de um terço deles não sobrevive. Muitas vezes por dia... Este pai precisa caçar peixes. Ele pode mergulhar até 60 metros. E ele precisa voltar com os peixes para a casa em segurança... Para que os filhotes tenham uma chance de sobreviver. Mas isso significa fugir do terror dos céus. Um mandrião o vê... E entra em modo de ataque. Ele quer o peixe do aral. Para proteger sua preciosa carga... O pai pousa em uma parte diferente da colônia. Ele espera se misturar na multidão. Mas este é um território hostil. Brigas entre araus podem terminar em morte. Então esta viagem de pesca está prestes a se tornar muito mais perigosa. Este aral está em uma missão perigosa. Encontrar peixes para alimentar os filhotes recém-nascidos. Mas ele foi forçado a fazer um pouso de emergência em um território hostil. Este macho local não irá tolerar um estranho tão perto do lar de sua família. Ele o chama para uma briga que pode terminar com qualquer um dos dois mortos. O aral local ataca. Seus bicos coloridos de dois centímetros e meio se prendem. Espinhos pontudos dentro de suas bocas são ótimos para pegar peixes. E outros araus. Presos um ao outro, as garras tomam conta. Unhas curvadas podem fazer buracos nas membranas dos pés do oponente. Ou cegá-los e tornar difícil para que caçem ou sobrevivam. Os araus usam suas asas tanto como armas ofensivas quanto defensivas. Uma multidão se reúne para ver a batalha. Lutas entre araus são um esporte com espectadores. Com os bicos travados, os lutadores se debatem perigosamente. Na direção do penhasco, uma queda pode ser o fim para os dois. Então, quando o pai consegue se libertar do aral local, ele decide que é hora de outra fuga. Mas ele está voltando para casa sem nada para seus filhotes. Então, não demorará muito antes que ele tenha que sair em outra missão de pesca, que poderá terminar com a sua morte. Se acha difícil proteger um filhote, imagine o quanto é difícil ter que lutar para proteger milhares deles. Deste lado, um ciclídeo gigante, com 3 quilos. Ele tem uma poderosa mordida e um espírito guerreiro. Mas com quase mil ovos para proteger de predadores famintos, ele terá dificuldades. Do outro lado, a tartaruga articulada serrilhada, com 6 quilos e 800. Ela exibe um casco armadura, uma personalidade durona e um gosto por caviar de ciclídeo. Esta pode ser a única chance para estes ciclídeos se reproduzirem na vida. Então, a mamãe se junta à briga. E a melhor defesa é o ataque. Suas armas? Mandíbulas poderosas, cheias de centenas de dentes. Sua mordida pode facilmente arrancar sangue de humanos. Os alvos são a cabeça e o pescoço macios da tartaruga. Cerca de 50% do corpo desta tartaruga é sempre recoberto por uma armadura. Um casco feito de queratina. Mas os ciclídeos atacam incansavelmente. E finalmente, eles alcançam o tecido mole do pescoço da tartaruga. Percebendo que está vulnerável, a tartaruga entra em modo de defesa. Em terra, ela tem um golpe doloroso. Mas com a resistência mais alta da água, ela não consegue atacar com tanta força. E sua mordida é pequena demais para pegar o grande e escorregadio ciclídeo. E agora, os peixes têm uma nova estratégia. Eles tentam empurrá-la. Empurrando com toda a força, eles prensam sua adversária contra a parede. A tartaruga não pode deixar que seu casco se rompa. Ela se retira. Os ciclídeos conseguiram afastar a ameaça. A tartaruga precisará procurar pelo almoço em outro lugar. Com garras duas vezes maiores que as de um leão, não é de se espantar que este cara não precise de dentes. Ele usa suas garras de 10 centímetros para destruir formigueiros e como arma. Também conhecido como o fedorento da floresta, graças a seu odor ofensivo, que é quatro vezes mais forte que de um gambá, ele passeia por seu território. Aqui na Costa Rica. Este é um tamanduá mirim. Seu território significa um suprimento de comidas garantido, fêmeas para acasalar e proteção dos predadores. Então ele tentará mantê-lo a qualquer custo. Mas outro tamanduá faminto está procurando um pouco de encrenca. Ele está desafiando o território do mestre. O mestre está pronto para lutar. O tamanduá encontra outro tamanduá em seu território. Chegou a hora da verdade. O mestre derruba o invasor no chão. Suas caudas são a chave. Elas são fortes e manobráveis, perfeitas para se enrolar em torno do oponente e para ajudar a prendê-lo no chão. O invasor tenta escapar deste momento de garras. Mas a cauda está enrolada nele. Então ele entra no modo tamanduá de ataque. Enterrando suas afiadas garras no corpo do mestre. O mestre mira a cauda do invasor. Isto muda o jogo. Ambos adotam uma postura defensiva. Usando as caudas para se equilibrar, eles tentam dilacerar a carne com as garras. O invasor dá um mergulho estratégico para evitar o golpe. Mas antes que possa se recuperar, o mestre ataca. Ele erra e recebe um gancho no queixo. O mestre sabe que foi derrotado. Então se retira. Ele vai procurar outro lugar para chamar de lar. E o invasor explora seu novo território. As coisas no campo podem parecer tranquilas. Mas olhe melhor e você verá combates aéreos tão épicos que podem acabar com qualquer um dos lutadores em pedaços. As exuberantes margens dos rios no sul da França são o lar da libélula imperador. Com asas finas e delicadas, esta acrobata é uma voadora exímia. Com 7 centímetros e 60, ela pode voar a 48 quilômetros por hora e manobrar em qualquer direção. Para frente, para trás e até mesmo de lado. Impiedosamente atacando os inimigos com destreza e habilidade. O imperador dos ares passa 95% de sua vida embaixo d'água. Esta libélula de um ano de idade cresceu aterrorizando o leito do rio. Agora ele está pronto para subir e reivindicar seu império acima d'água. Ele surge com um par de asas exuberantes. Ele quer reivindicar esta parte do rio como seu território. Mas deve tomá-lo à força de seu irmão. Seu irmão é o rei do pedaço. Ovos de libélula são postos na água. Então ele precisa de um território como este para ter uma chance de se reproduzir. Uma luta entre libélulas pode rasgar suas asas. Hoje, ele se arrisca a perder tudo. O usurpador lança seu desafio. E a luta começa. Suas asas funcionam pelos músculos em seu tórax, que representam enormes dois terços de seu peso total. Isso é uma demonstração de força. Eles voam e se atacam por todo o campo de batalha. Mas eles são equivalentes. Então mudam a tática. Agora eles querem destruir um ao outro com cada fibra de seu corpo. Voando alto e descendo em espiral, eles queimam quantidades imensas de combustível. E então, os dentes do usurpador rasgam as asas de seu irmão. Os dias de voo do rei acabaram. O recém-coroado imperador baixa sua guarda. Mas o rio esconde terríveis perigos. Deixando seu território aberto para novos desafiantes. Os animais não precisam lutar por sobrevivência apenas no campo. Os ratos marrons se sentem em casa nas grandes e duras cidades. Com 38 centímetros do focinho à cauda e com até 400 gramas. Este é o mamífero mais abundante e distribuído no planeta depois dos humanos. Vivendo em todos os continentes, exceto na Antártica. Ele sobrevive porque é um lutador, persistindo com suas unhas e dentes amarelos. Os corvos também são espertos na rua. Com 51 centímetros e pesando 500 gramas, o corvo é um oportunista inteligente que busca animais menores e mais fracos para se alimentar, usando seu bico e suas asas para caçar e matar. Se tiver uma chance, ele ficará feliz em comer um rato marrom. Este rato macho está doente e vulnerável. Um corvo local vê uma oportunidade. Para o rato, é lutar ou morrer. Ele parte para a ofensiva. Ele ataca seu oponente primeiro com seus dentes. Ratos têm 16 dentes que são tão afiados e poderosos que podem roer concreto. E uma mordida de rato pode causar uma infecção mortal. Mas o corvo tem a vantagem de possuir asas e pode usá-las para se mover rapidamente em qualquer direção. Sua estratégia é cansar o rato até que ele esteja tão cansado que um golpe na cabeça acabe com ele. Ele tenta ficar atrás de seu adversário, evitando seus dentes e pegando sua cauda com seu bico de 5 centímetros. Mas seu bico foi feito para abater, não agarrar. O rato se liberta e ataca de volta. Ratos podem pular até um metro de altura. É como se um saltador em altura pulasse a mais de 5 metros da largada. Mas o pássaro está determinado. as coisas parecem ruins para o rato até que ele se liberte novamente e use esta chance para escapar para a segurança dos esgotos. O corvo se retira sem nada para se gabar. No reino animal, alguns caras lutam duro e alguns lutam com balões. Esta é uma foca de crista macho com 2 metros e 40 e 300 quilos. a primeira vista focas de crista se parecem com outras focas até que fazem isso. Focas machos podem inflar seus narizes como um balão para ameaçar outros machos e surpreendentemente impressionar as fêmeas. As focas fêmeas só tem um filhote por ano. Então na temporada de acasalamento no Atlântico a competição para ser papai é feroz. este garotão tem 15 anos de idade e está de olho em uma linda fêmea. Mas ele não é o único. Lutas pela reprodução podem terminar em morte mas é um risco que os dois aceitam por uma chance para acasalar. O desafiante começa a se mostrar. Ele infla a crista até a parte de cima de sua cabeça e sopra com uma narina para inflar o septo nasal como um balão com duas vezes o tamanho de uma bola de futebol. O garotão responde com seu próprio balão nasal. Quando isso não é o suficiente para conquistar a mocinha eles recolhem seus balões e as coisas ficam sérias. o desafiante faz o primeiro ataque. O garotão morde de volta. Com 30 dentes fortes e curtos qualquer um pode machucar seriamente o outro. Mas com nadadeiras de 33 centímetros dando muito pouco apoio eles só podem morder onde alcançam. Uma camada de gordura isolante de mais de 2 centímetros e meio é uma boa defesa. eles inflam os narizes novamente mas mantêm seus balões escondidos porque podem ser facilmente rasgados em combate. O garotão realiza uma série de ataques e o desafiante bate em retirada para a segurança da água. O garotão o vê ir embora. Mais uma exibição do seu balão inflado e a garota é sua. No reino animal mães devem ser respeitadas e temidas. Os bebês parecem um ótimo lanche mas as mães sempre estão no caminho. o alcaravão africano pode não parecer muito intimidador. Com 40 centímetros de altura e apenas 255 gramas este é um animal peso pena do reino animal. Mas espere até ela ter um ninho para proteger. Então verá que ela não é covarde. esta destemida e pequena mãe põe seus ovos a centímetros do ninho de um crocodilo. Quando o grande assassino está em casa seus ovos estão seguros de outros predadores. Porém o alcaravão tem uma linha de defesa surpresa quando o crocodilo precisa sair. O lagarto do nilo pode crescer até 1 metro e 80 e pesar até 9 quilos 35 vezes o peso de um alcaravão. Seu metabolismo rápido faz com que ele precise comer metade de seu peso todos os dias e sua comida favorita são ovos de pássaro ou de crocodilo. Este lagarto é o pitbull do mundo dos répteis e ataca seus oponentes impiedosamente e sem descanso. Com a mãe crocodilo ausente não demora muito para um lagarto faminto se aproximar. Se a alcaravão quiser proteger sua prole ela precisará enfrentar este réptil valentão cara a cara. se ela perder perde seus ovos e possivelmente sua vida. Ela entra na briga com o pai dos filhotes ao seu lado. Eles abrem suas penas e asas para triplicar o tamanho do corpo. então eles atacam com a sua arma mortal um bico de 5 centímetros. Eles miram o ponto fraco do lagarto seus olhos se eles acertarem um pode ser o suficiente para afastar o monstro. atacado pelos dois lados o lagarto contra-ataca. Seu corpo musculoso e pernas fortes permitem jogar seu corpo para frente em um segundo. Sua maior arma de ataque são suas terríveis mandíbulas com ossos de 10 centímetros se fecham com tanta força que podem facilmente destruir o crânio de um alcaravão ou cortar seus corpos ao meio. os pássaros defendem seu território nenhum dos lados consegue um golpe decisivo até que algo muda mamãe está de volta os alcaravões criam um bloqueio entre o lagarto e os ovos quando a grande mãe retorna o lagarto percebe que é agora ou nunca seu golpe lateral com a cauda é um movimento de defesa sendo mais da metade do corpo do lagarto sua musculosa cauda poderia matar um alcaravão e ele e e ela e